Oi, sou eu o Nando, tudo bem com vocês? Sabe quando você tá meio que sem grana, ou então você tá querendo economizar e quer fazer um almoço super gostoso e econômico? Então, é isso aí que eu vou te ensinar hoje, um arroz maravilhoso, bem soltinho, bem saboroso e você não precisa nem de carne, porque ele já tem a calabresa, ou seja, ele é um almoço completo por menos de 10 reais. E se você aí gosta de vídeos assim, com receitas baratas, receitas econômicas, de lanche, almoço, sobremesa, clica no gostei, compartilha esse vídeo e se tiver bastante visualização, bastante likes, eu vou fazer mais vídeos assim pra nós. A primeira coisa que você vai fazer é cortar em cubinhos meia cebola média. Agora, caso você goste de cebola, queira utilizar uma cebola inteira cortada em cubinhos, você pode utilizar. Corte em rodelas 300 gramas daquela calabresa bem fininha, que lá em Salvador, a gente chamava lá em casa de Josefina. Eu não sei se todo mundo chama assim, comenta aí embaixo de que você chama essa calabresa. Então, eu vou continuar chamando de Josefina, porque eu cresci chamando isso de Josefina. E não vou me dar uma vergonha quando eu ia comprar, que eu chegava, moça, eu mandei 300 gramas de Josefina. Enfim, eu acho esse nome meio tosco. E caso você queira utilizar aquela calabresa normal, também pode utilizar. O que é que você vai fazer? Você vai cortar ela no meio, fazendo duas tiras. Depois você vai cortar essa tira no meio, fazendo quatro tiras. E aí depois você vai cortar em cubinhos. Vai ficar tipo, quase o mesmo tamanho da Josefina cortada em rodelas. Corte em tirinhas umas 5 a 6 folhas de couve. Feito isso, coloque em uma panela um fio de azeite ou um fio de óleo e leve ao fogo médio. Quando o azeite ou o óleo esquentar, você vai acrescentar a Josefina cortada em rodelas. Vai dar uma misturada e quando ela começar a fritar, você vai acrescentar a cebola cortada em cubinhos. E se eu estiver falando meio... É porque minha garganta tá um pouco inflamada, eu tô bebendo água aqui. Quando a cebola começar a fritar, ficar meio que transparente, você vai acrescentar uma xícara de arroz. E vai ficar lá mexendo, misturando, refogando, dando uma leve fritada no arroz por um minuto. Minha voz tá começando a sumir. Frite o arroz por um minuto, é o suficiente. Agora lembre de sempre ficar mexendo o arroz pra ele não queimar. Acrescente o couve cortado em tirinhas, 2 xícaras e meia de água quente. E também coloque uma colher de chá rasa de sal. Agora não coloque muito sal, porque a calabresa já tem um sal dela e pode acabar ficando muito salgada. Então você coloca uma colher de chá rasa. É o suficiente. Agora caso você queira, você pode colocar meia colher de chá. Dá uma misturada e quando ele estiver quase pronto, você vai lá e prova. E caso necessário, você coloca um pouco mais de sal. Mexa um pouco, tampe a panela e deixe lá no fogo médio pra baixo. Não coloque no fogo alto. Conte uns 10 minutos. Aqui o meu ficou exatamente 13 minutos. Mas quando der 10 minutos, você vai lá e dá uma olhada. Se ele começar a grudar no fundo da panela, aí você desliga o fogo. Ele fica meio que úmido mesmo. Ele fica úmido, bem soltinho, bem gostoso e bem saboroso. Eu já falei isso, mas eu vou repetir, porque esse arroz ele é muito gostoso. E eu sempre fiz lá em casa, lá em Salvador. Na verdade, eu acho que foi um dos primeiros pratos que eu já fiz em minha vida, assim, de almoço. Foi esse arroz. Calma aí, só mais uma coisa. Não saia não. Dá uma olhada aí embaixo e veja se você ainda está inscrito aqui no canal. Infelizmente, o YouTube está tirando a inscrição de algumas pessoas aqui do canal. E eu não sei porque ele está fazendo isso. Então, dá uma olhada aí. Já se inscreve no canal e já ativa o sininho. E também me acompanha lá no Instagram. Eu criei um Instagram novo, que é para postar receitas, postar dicas, que é o Receitas do Nando. E também tem o meu Instagram pessoal, que é o Nando Andrade, Nando com U no final. Não esquece, é com U no final. Que lá eu posto o quê? Eu posto a minha vida lá. E para quem foi com a minha cara, segue lá que você vai acompanhar o dia a dia do Nando. Eu posto várias fotos e também aviso quando eu posto receitas novas aqui no canal, tá bom? E aqui no canal não só tem receitas. Tem receitas, tem o Papo Fuê, onde eu falo diversas coisas aleatórias. Tem o História de My Life, que é um dos quadros que eu mais gosto, onde eu conto a história da minha vida, onde eu me abro para vocês, onde fortalece a nossa amizade. E também tem os vlogs de viagem, tem o Ask Nando, onde eu respondo vocês. Enfim, caso você queira outros quadros aqui para o canal, queira deixar sua opinião para melhorar o canal de alguma forma, comenta aí embaixo que sua opinião é muito importante, tá bom? Beijos, tchau, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Me segue lá no Instagram e fui. E é nóis, beijo. Bebemos um pouco de água. E comenta aí embaixo, melhor, Hernando. Tchau.